Muito boa tarde, Miguel. Perguntava-lhe se este será o melhor momento para o Rio Ave de frontar o Benfica. Desde que chegou, tem acrescido nas exibições, tem tido também melhores resultados. O Rio Ave, ainda que venha de uma derrota, apanha um Benfica que, segundo o técnico encarnado, está a crescer de forma, mas os resultados continuam oscilantes. É o melhor Benfica que poderia ter pela frente? Deixa-me só, antes de falarmos do jogo, falar de uma situação que me parece importante. Deixar aqui uma mensagem também em meu nome pessoal, em nome do grupo de trabalho, em nome do Rio Ave, que já foi pública, mas que ia através de mim também passar para a família do Alfredo Quintana, falecida esta semana. Uma mensagem de solidariedade, sentimentos, e também estendê-la, obviamente, à equipa de handball do Futebol Clube Porto e ao clube todo, na pessoa do Sr. Presidente, que ainda ontem ouvimos falar, também consternado. Deixar uma palavra à Seleção Nacional de Handball, à Federação Portuguesa de Handball, e nomeadamente a duas pessoas de quem sou amigo, o Dr. Augusto Rocho, com quem emprego na Académica de Coimbra, e ao Paulo Pereira, que é meu colega de curso e amigo pessoal. Uma palavra muito forte, de carinho, de amizade e de muita força neste momento difícil. Relativamente à questão que me coloca, nós gerimos contextos, contextos que têm a ver com o nosso momento, contextos que têm a ver com o adversário com quem jogamos, e aquilo que nós analisamos é a forma como o adversário joga, e de que forma é que nós nos podemos preparar para, efetivamente, estarmos melhor no sentido da abordagem que vamos fazer ao jogo. Nós temos um foco muito grande em nós mesmos desde que chegamos, há um caminho longo que temos que percorrer, temos naturalmente vindo a fazê-lo, sentimos que há coisas que melhoramos, sentimos que ainda há muitas outras que temos que continuar com foco muito grande para as melhorar, e nesse sentido sabemos que podíamos estar mais avançado no caminho, naturalmente que podíamos estar mais avançado no caminho, mas também temos a consciência que o único momento em que podemos fazer alguma coisa é no presente, e é esse o nosso foco, essencialmente, no dia-a-dia. Bom dia, Miguel. Este Rio Ave já mostrou, por assim dizer, duas fases consigo, do melhor ao menos bom, o que é que precisa, rapidamente, para neste jogo conseguir voltar a ter um nível alto? Eu acho que desde o primeiro dia que aqui chegamos, tivemos uma clara noção daquilo que era o que estava para trás, não nos agarramos a absolutamente nada do que era para trás, como disse anteriormente, preocupamos-nos sempre em analisar contextos e trabalhar sobre contextos. Largamos um conjunto de amarras que me parecia que existiam, fizemos acreditar, sabemos que não somos nem de perto nem de longe aquilo que gostávamos de ser, mas sabemos que temos uma ambição muito grande, e a ambição para nós é essencialmente o sentido do dever, é o sentido do dever, é no fundo saber que só por si ter ambição não nos traz nada. O foco tem que ser, obviamente, naquilo que é o nosso trabalho diário, e que os frutos vão derivar, obviamente, daquilo que nós pusermos no amor com as pessoas e na dedicação para com o trabalho. Naturalmente que quando um contexto é o contexto que nós encontramos e é sobre o contexto que trabalhamos, as coisas podem aqui e acolá não serem exatamente como gostávamos que fossem. Não é a isso que nos agarramos. Olhamos sempre, e porque estamos num período de tempo tão curto até ao final, que aquilo que temos sempre que olhar é aconteceu, não entramos em efeito, entramos em causa. Não preocupamos de quem é a responsabilidade, mas essencialmente o que é que nós, como temos responsabilidade naquilo que nos aconteceu e o que é que podemos fazer amanhã, no dia seguinte, imediatamente para passar à frente. Esta foi uma mensagem que eu trouxe. Não vamos discutir o que aconteceu no jogo, o anterior que foi malicão, porque fundamental é o que é que em função do que aconteceu nós podíamos ter feito diferente para eventualmente conseguir ter feito pontos. Se falhamos isto, porquê que falhamos? Se aconteceu, não interessa porquê que aconteceu, interessa o que é que nós podíamos ter feito naquele contexto. Não há tempo efetivamente aqui para nos lamentarmos, mas sim para metermos energia para podermos a cada semana encontrarmos na melhor posição, nas melhores circunstâncias e na melhor condição para enfrentar os novos desafios. É esse o foco. Ministério, boa tarde. Diogo Matos, no Record. Pergunto-lhe primeiro que atualizações é que pode dar acerca do Luís Pinto e do Fábio do Entral. Depois pergunto-lhe se sente que a equipa está preparada para dar resposta a uma eventual linha de 3 do Benfica ou uma aposta numa defesa a 4? Não creio que seja muito distinto em termos de processo ofensivo o Benfica jogar com uma linha de 3 ou jogar com uma linha de 4, porque aquilo que o Benfica procura sempre é fazer uma construção a 3 e a partir daí aquilo que se estabelece como jogo posicional, quando o consegue estabelecer, deriva da mesma coisa, alas por dentro, laterais à profundidade, dois pontos de lança sobre a linha defensiva. Não me parece que seja por aí que o jogo vai ter caráter diferenciado. Aquilo que vai eventualmente fazer o Benfica, nós sabemos, estudamos, estamos preparados para os diferentes contextos. É fundamental, essencialmente, sabermos o que é que nós podemos fazer, o que é que queremos fazer e como é que vamos abordar as circunstâncias que nos podem deparar no jogo. Relativamente ao Ivo e ao Fábio, sem rodeios, o Fábio e o Ivo não estão disponíveis para jogo. E, como tal, infelizmente não estão disponíveis, felizmente temos outro. E, portanto, para mim o que conta é os que se levantam e não os que caem. O Miguel teve, na primeira passagem, por exemplo, do outro lugar, é essa a comparação que se pode fazer, teve sucesso com o Benfica porque conseguiu aqui empatar e eliminar o Benfica da taça, mas sofreu um resultado mais duro lá. Assim como nos jogos fora com os grandes não se deu sempre bem, o Deus quase sempre mal tem essa ideia. O que é que é preciso fazer de diferente e se há alguma forma mágica, enfim, para que o Ivo consiga ganhar, por exemplo, na luz, o que nunca aconteceu na história? Se formos ver a história, a história vale o que vale, serve para dados estatísticos, podemos agarrar a eles ou largá-los. Eu recordo-me, efetivamente, desse jogo no Benfica, é uma história que está para trás. Acho, se analisarem bem, esse jogo tem até um contexto muito interessante. É fundamental ser muito competente em todos os momentos do jogo, para se poder jogar com equipas valorosas. Não se pode desfocar um minuto porque num minuto se resolvem situações e é preciso também, em muitos momentos, que efetivamente o adversário também esteja num momento menos bom. Porque é natural que haja diferenças entre as equipas, mas a nós compete-nos estabelecer níveis de diferenciação reduzidos, ou tão reduzidos quanto possível, através de um conjunto de mais valias que acredito que nós podemos apresentar. Que temos que as levar ao limite? Temos. Que temos que as levar ao limite? Temos. Porque, obviamente, adversários mais valorosos aproveitam as oportunidades de uma forma mais sagaz, mais detalhada. É esse apelo que eu fiz durante a semana aos nossos jogadores, no sentido de estarmos altamente concentrados, sabemos como podemos limitar as opções do nosso adversário e teremos que tentar levar esse limite, de facto, ao mais ínfimo pormenor para podermos almejar um resultado que nos interessa, porque é para isso que nós vamos ali jogar, certamente. Miser, quando chegou, o Real teve aquelas duas vitórias e conseguiu dar um salto em termos de classificação, mas a verdade é que a diferença pontual para os lugares de despondução ainda não é assim muito grande. Portanto, a nível mental está a ser difícil para o grupo dar este salto em termos de mudar o chip e mudar o objetivo para chegar a lugares mais altos na tabela, digamos assim? Eu percebo a questão, mas acho que essa é uma falsa questão, porque o lugar onde está o Rio Ave, ou o lugar a que o Rio Ave vai chegar, não vai ser resultado daquilo que vai fazer em três meses, vai ser resultado daquilo que fez na época toda, daquilo que foi um conjunto de situações que foram projetadas ao longo da época. Aquilo que é fundamental nós percebermos, e foi isso que eu fiz perceber esta equipa, é que o momento onde estivermos não pode mexer connosco, porque não vai derivar daí nada. Aquilo que é fundamental é nós percebermos o que é que nós podemos fazer com aquilo que nos está a acontecer, ou com aquilo que seja o momento. Eu disse-lhe desde o início, e volto a dizer aqui hoje, eu não tenho expectativas nenhumas de chegar aqui à Vossa Veira e estar aqui a discutir cenários que não sejam de grande dificuldade até ao final do campeonato. Disse-lhe aqui desde o primeiro dia, não tenho expectativas nenhumas. O que não significa que não acredito que nós possamos estar aqui ou acolá mais relaxado relativamente a essa distância para o fim, assim como o cenário a mim que se vai deparar depende muito daquilo que nós formos fazendo a cada dia. Daí um foco, claro, numa gestão emocional do presente, do aliviar a responsabilidade, mas do aliviar precisamente para que a gestão emocional seja uma gestão normal, mas acima de tudo fazer as pessoas acreditar na sua competência. E esse é que é um trabalho do treinador, é fazer perceber aos jogadores que com aquilo que fazem, pode aqui resbalar, acolá resbalar, mas vai-me de acertar muitas vezes, e as vezes que acertar é são essas que nos vão fazer sair, eles chegar aonde queremos chegar. E o onde queremos não está definido. O onde queremos é o próximo jogo, chegar nas melhores condições possíveis para discutir o próximo resultado. E esse é o foco deste Rio Ave, não há outro foco nenhum, nem seria possível outro foco nenhum, quem tiver a pensar de outra maneira está enganado. Agora, isto são níveis de ambição máximos, é importante perceber. Isto não são níveis de ambição reduzidos, são níveis de ambição máximos, porque eu próprio pus essa ambição dentro do clube, dentro do clube, neste caso dentro da equipa, que foi acreditar naquilo que se faz. Porque quando as pessoas acreditam naquilo que fazem, a ambição é máxima, o foco é máximo, porque é o sentido de dever, é o querer ir para o jogo e sentir que são competentes para discutir. E, portanto, quando se acredita nisto, acredita que se pode melhorar a situação. E eu tenho uma equipa que acredita, eu acredito muito, e este clube, naturalmente, merece o nosso respeito, os nossos adeptos, a máxima consideração, neste foco, efetivamente, que eu disse que é da ambição, do sentido de dever. E isso é que nós temos, muito claro. Muito claro. Esta jornada, regressaram os adeptos no jogo de Santa Clara, como é que o treinador do OAB vê a questão deste regresso, que vai acontecer devagar, naturalmente, e o facto de vocês trabalharem, treinarem, não, mas jogarem sem adeptos? Obrigado pela questão. É um assunto que, curiosamente, eu hoje estive até a conversar internamente com a minha equipa técnica, até pelas declarações que li dos treinadores no pós-jogo, no pós-jogo nos Açores, e ficamos todos, naturalmente, satisfeitos por ver adeptos a voltar aos estádios, em alguns países a voltar com mais força. Naturalmente, temos consciência que a presença de adeptos acrescenta muito, acrescenta muito a todos, e acrescenta muito aos clubes que têm a oportunidade de ter os seus adeptos nos estádios. Portanto, aquilo que eu, como treinador, peço é que, tão rápido quanto possível, ainda que em números limitados, possa novamente voltar a ter gente nos estádios, para que a dimensão do jogar, e também ontem ouvíamos os treinadores a falar sobre o que é o jogo com e sem adeptos, e a intensidade que isso traz, mas, ao mesmo tempo, também para que se possa repor condições de paridade entre as equipas tão rápido quanto possível, que acho que é uma questão que é importante termos em atenção, porque, obviamente, termos os nossos adeptos connosco é importante, termos os nossos adeptos fora é importante, e que todas as equipas o possam ter também é importante, e tem a ver muito com questões de paridade, que eu acho que é fundamental serem repostas neste campeonato. Obrigado, boa tarde. Apesar de a equipa ter melhorado, continua a ser uma das, com menor concretização na primeira linha, isso é uma preocupação que tem, e sente que está evoluindo nesse sentido? Não é legitimamente, ou objetivamente, uma preocupação, confesso, ou seja, quando, até porque esses dados estatísticos resultam numa época total, não resultam necessariamente de períodos, não é uma coisa que eu vá, como estatística, frequentemente consultar, há outras estatísticas que para mim são mais importantes, importa-me ver questões do jogo, são do ponto de vista estatístico, tem a ver com aquilo que nós procuramos que aconteça, com as propensões que nós pretendemos criar em termos de tendências de jogo, essas sim, depois, noutro plano, diferente, interessa-me perceber se os jogadores começam a terem capacidade para dentro do plano de jogo que nós queremos e ter momentos de intensidade que se calhar não estavam predispostos para ter noutras alturas e isso condiciona muito a forma como nós conseguimos jogar, por exemplo, além de tentar criar essas condições, ou seja, eu acredito que aquilo que acontece na frente tem a ver com um conjunto de coisas que nós queremos que aconteçam nas relações intersetoriais, setoriais, e tem muitas delas individuais, na forma como os jogadores se posicionam para, se relacionam com os outros, como o constroem em conjunto e depois o outro lado também, na forma como em conjunto conseguem evitar os golos dos adversários, são comportamentos que naturalmente carecem alguns deles de algum tempo, de algum afinar, de estabelecer rotinas, de haver possibilidade de repetir jogos e jogos e jogos, por isso é que se fazem pré-épocas, nós andamos permanentemente em cortar caminho, permanentemente, no sentido de conseguirmos chegar tão à frente quanto seja possível, tão rápido quanto seja possível, e acho que a equipa fez caminho, é claro, ver que a equipa, sob o ponto de vista ofensivo, tem um jogo que procura estabelecer, a equipa, sob o ponto de vista defensivo, tem uma organização que é, claro, perceber dentro do campo, e portanto, quando as coisas começam a acontecer com frequência, ainda que o adversário nos induza em muitos momentos de dificuldades, e explore a nossa organização defensiva, importante é nós termos sempre o nosso plano, sabemos sempre onde temos que voltar, o que é que queremos ter, e eu acho que isso já é claro na equipa do Rio Aviso, é também, no fundo, é sobre isso que trabalhamos a cada dia, e acho que isso é que nos traz depois essas estatísticas consequentes, melhoradas, a médio prazo, obviamente, a médio prazo.